Olá Manolos, tudo bem com vocês? Eu sou o Robson Souza e esse é meu canal de Jogos de Corridas. E hoje eu tenho aqui em minhas mãos o magnífico, o incrível Gran Turismo 1 de Playstation 1. Esse que é o primeiro, que iniciou a grande e incrível franquia Gran Turismo, que hoje já está no número 7. E não sei se fico feliz ou se fico triste, porque já faz 25 anos, meu Deus. E essa beleza aí na tela é o Mitsubishi GT-O LM ou Mitsubishi GT-O 3000 GT-LM Edition, como é chamado no Gran Turismo 2. E será a máquina que eu usarei para jogar um modo de jogo que acho que muita gente não conhece. Tem que ganhar todas essas corridas para liberar isso aqui, é disso que eu estou falando, modo GT Hi-Fi. Eu já fiz um vídeo sobre esse modo há muitos anos atrás, mas agora eu farei novamente. Hi-Fi quer dizer High Fidelity ou Alta Fidelidade. Alta Fidelidade. Já comecei a gaguejar. Onde você pode jogar nessa pista Clubman Stage, com o gráfico melhorado e com a taxa de frames a 60 FPS. E afirmo para vocês que em 1998, na minha TV Philips de 14 polegadas, era uma experiência fabulosa, incrível. E para realizar esse feito, foram removidos itens externos da pista e apenas o seu carro está no circuito. Atualmente, parece não ser grande coisa, mas isso aqui em 98 era algo surreal. Eu tenho uma memória afetiva muito boa em relação ao Gran Turismo 1. É um jogo que foi o divisor de águas para os jogos de simulação de corridas nos videogames. E aí o menu, antes da corrida, onde você pode fazer o setup do carro, mudar algumas partes, mecânicas do carro também, e fazer a leitura de algum setup. Eu tenho um setup desse carro. Farei a leitura agora. Esse carro é um pouco arisco, ele sai um pouco de frente e eu tive que fazer uma configuração jogando o freio um pouco para trás, deixando a suspensão mais dura. Então, já realizei a leitura. Então, vamos para a pista, que é isso que todo mundo quer. Modo Hi-Fi Gran Turismo. E aí, marcha manual, é claro. Barulho bom do motor Mitsubishi. Olha. Gráfico bonito. Alguns podem falar que isso é feio, mas não é para um Playstation 1. Até hoje ainda é um gráfico de respeito. O desafio dessa pista é um autodesafio. Vou na esquerda. Agora direita. Agora tem um S, que dá para fazer de pé embaixo. Agora tem uma curva, que te joga para o muro, à direita. Outra curva para a esquerda. Já vamos fechar a primeira volta. Nossa, o fino ali. Aqui, bancada lotada. Está a 1,50. 50, 0. Está bom, hein? Eu só joguei uma corrida antes de gravar isso aqui. Olha a traseira. Estou falando de sair de frente, esse carro. Que é um carro de drift, se eu não me engano. Então, ele tem que sair mesmo. De traseira. Essa curva aqui é um pouco complicada. Ela é fechada. Para quem conhece circuitos, sabe que nas laterais estão faltando itens. Na verdade, o gráfico é bem carregado aqui. Então, eles deixaram praticamente só a pista. Um outro prédio ali do lado, para o gráfico ficar mais leve. Para poder rodar a 60 FPS. Então, agora, fecharei. A primeira corrida é uma pena, que só são duas voltas. Ficou 50, 0.85. Foi boa a primeira volta, hein? Ó, 1,35. Está bom, hein? Nos meus tempos ali que eu jogava esse game, eu ficava ali no 1,33. Alto. Está bom. Agora, vamos ao replay, que é a parte impecável de Gran Turismo. Aí está. Mitsubishi. GTO. Esse jogo, você não ganha ele. Você tem que comprar. Custou 500 mil. Na concessionária. E no Gran Turismo 2, eu lembro que, para ganhar ele, porque quem jogou Gran Turismo 1 e foi para o Gran Turismo 2, queria os mesmos carros. Igual o GTO Twin Turbo, né? Então, e lá não era tão potente, igual aqui. Nós ficamos um pouco decepcionados. E lá, você ganhava esse carro. Você não comprava. Quando você fazia a licença C, com ouro, você recebia esse carro. Olha, bonito, hein? Olha, bonito, hein? Como eu disse, eu tenho uma memória afetiva muito boa de Gran Turismo. A gente tem a ter essa memória afetiva boa de tudo que é velho, do passado, na maioria das coisas. Olha, olha o som legal. Essa curva. Mesmo mudando o freio, jogando para trás e também o equilíbrio do carro, o carro ainda sai de frente. É muito arisco, porque você acha que é um carro de drift. Então, é assim mesmo. Ali não tem nada do lado da pista. Viu que é só o vácuo ali, olha lá, azul. Mas é, esse jogo tinha um gráfico muito detalhado. Tinha até muita coisa ao redor da pista. Ao redor do circuito. Olha, o replay é bonito, hein? A sensação de velocidade no replay é maior do que na hora do gameplay. Bem, eu jogarei mais uma vez, mas agora com a câmera no para-choque, que a gente vê a pista. Porque eu acho que eu sou melhor com essa câmera. E também, olha, 1,35227, tá bom. Quando eu jogava esse game, ele estava com ele na veia. Eu fazia 1,339. Então, eu tô até bem, eu só joguei uma vez antes de fazer o gameplay. E fez a configuração no carro, para gravar essa gameplay. Para ver que não tem nem tempo de volta. Agora que eu vou colocar meu nome. Para registrar para os anais do automobilismo. Mas não escreverei meu nome completo, porque eu tô com pressa. Porque vídeos muito grandes, as pessoas reclamam. E não assistem. Então, vamos novamente. Não mexerei em nada. Ali está, GT Hi-Fi. GT OLM. Start. É, não vou mexer em nada, não. Eu queria mexer, jogar o freio um pouco mais para trás. Mas não, deixarei assim. Então, vamos marcha manual novamente. Acelerando no limite. Mas agora com a visão da pista, na câmera do para-choque. E outra, eu também acho que às vezes a jogabilidade muda. Fica melhor. Não só a câmera, mas a jogabilidade também muda. Entrando na primeira curva. Ah, essa curva aqui. Vocês veem eu direto falando que tem um imã puxando. Essa curva aqui é a curva que tem o maior imã de todos os jogos de corridas. É incrível como o imã puxa a gente ali para fora. Então, vamos lá com essa câmera. Passando ali no primeiro setor. Vamos ver. Ah, passando rente ao muro. Vamos ver. Olha, 0.302 mais rápido. Estou voando. Estou falando, essa câmera é melhor. Mas é porque eu também já estou acostumando mais com a jogabilidade. 1.35, 2.27 a volta mais rápida. Entrando na reta. Motor Mitsubishi falando alto. Despejando potência. Olha, 49.710. Não foi tão baixo assim. Melhorou, mas não foi tão baixo. Olha o imã que eu falei. A curva que tem o maior imã de todos os jogos de corridas. Vamos tentar mais rápido agora. É difícil você abrir para jogar por dentro. O carro é muito arisco. Mas tem carro mais arisco que esse. O próximo gameplay eu falei com o GTO. O GTO não. Com o Castrol Supra. Olha, eu estou vindo um segundo mais rápido. O Castrol Supra é um dos carros mais ariscos. Por isso que é bom jogar com ele. Que testa suas habilidades. Então vamos fechar a volta. É muito rápido. É a jato. Atenção. Ah, só meio segundo. Eu perdi tempo ali. Perdi um meio segundo. Ah, 134.715. Mas dá para fazer, está vendo? Só nessa volta eu já ia baixar mais um segundo. Então vamos no replay. Mais uma vez. Mitsubishi Motors. Para falar a verdade, a memória afetiva que eu tinha disso era que o gráfico era melhor. Mas é assim mesmo. A gente tem essa memória. A gente acha que as coisas do passado eram melhores do que hoje em dia. Mas assim, dava a impressão que eu falei. Eu tinha uma televisão da Philips de 14 polegadas que ficava no meu quarto. Onde eu jogava. Então, pareceu que o gráfico era tão real. Então eu tenho, na verdade, na minha mente estava gravado que o gráfico era melhor. E é como eu digo, o replay do Gran Turismo dá uma sensação de velocidade incrível. É até melhor do que no gameplay. Olha só. Ah, isso aqui explodiu a mente de muita gente em 1997. Nós tínhamos ali um jogo bom que era o Need for Speed. Que também foi um jogo espetacular. Mas o melhor jogo antes de Gran Turismo e, para mim, um dos melhores jogos do Playstation 1 é o Fórmula 1 95, que é o Fórmula 1. Que também foi um jogo que foi o divisor de águas. Para quem vinha ali do Super Nintendo e jogar um Fórmula 1, foi algo surreal. E esse ano, mesmo ano do Gran Turismo, saiu o incrível Fórmula 1 97, que também é espetacular. Também produzido pela Psygnosis. Mas voltando aqui ao Gran Turismo. Olha ele ali, fazendo a curva de lado, lindo. Na parte externa da pista, só o vácuo. Se o cara bater ele, ele cai no limbo. Mas o gráfico é espetacular. Até hoje não deixa de ser um gráfico lindo. Então, eu vou fazer os outros traçados. Cada traçado eu vou fazer um vídeo. Porque esse vídeo já está com 10 minutos. Para não ficar um vídeo longo. Então, em breve, posto aqui o outro traçado e depois o outro. Então, 1,34, 715. Está bom, hein? Eu fazia 1,33, 9. 1,33, 8. Eu disputava com os meus amigos ali. O Alex. Também um grande urso polar, Alessandro. Não sei se vocês verão esse vídeo. Velhos e bons tempos, hein, Alex e Alessandro. Velhos e bons tempos esses. Aqueles. Então, gravarei de novo meu nome nos anais do automobilismo. Então, é isso, pessoal. Sabe o que eu vou fazer? Vou salvar o replay. Enquanto eu salvo o replay, é o seguinte. Eu vou gravar essa mesma pista com esse mesmo carro com o gráfico do emulador no máximo. Eu estou usando o emulador, porém não tem nenhuma modificação. Estou usando o gráfico original. Então, eu já vou gravar daqui a pouco. E no outro dia eu posto com o gráfico no máximo. No máximo que eu digo é com a resolução ali nos seus 4X e com o anti-alizing ligado. Então, é isso, Manolo. Se você gostou, deixe o gostei. Se não gostou, deixe o não gostei. E reclame aí nos comentários. O feedback de vocês é sempre importante. Fica por aqui o primeiro vídeo da série GT Hi-Fi. E fiquem ligados no canal que em breve os outros vídeos também serão postados. Até breve. Desejo sempre muita saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Um grande abraço e tchau. 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 Tchau.